Então, Carla, você pede pra gente usar short embaixo da saia, você usa calça, e como você faz para ir ao banheiro, tirar toda essa roupa para usar o toalete e colocar de novo no banheiro, dá muito trabalho, você é teto, como você faz? Quer saber? Fala em mim, que é o seu caminho. Pessoal, quando eu comecei a sair, quando eu comecei a ir para a festa, para a rua, enfim, trabalhar, eu tinha um trabalho danado para tirar a roupa no toalete, ir ao banheiro e colocar de novo. Era um horror. Nossa, eu tinha várias estratégias, mas, de repente, me deu um plim. Por que eu não coloco um zíper na minha calça? E é, e aí foi o que eu comecei a fazer, e vou te falar, eu não tenho uma calça no armário sem esse zíper. Todas as calças que eu compro, short que eu uso embaixo do vestido, enfim, todas têm esse zíper, e eu vou mostrar para vocês agora como é que funciona esse zíper. Então, o zíper, para ficar legal, o meu, que eu uso, que eu aprovo, ele tem que ter 20 centímetros de comprimento. Ele não pode ser um zíper embutido, porque o zíper embutido é muito frágil, quebra com muita facilidade. Então, eu também não pego aquele zíper normal, porque ele é muito grande e aparece. Então, o ideal é esse zíperzinho, assim, ó, ele é mais discreto, mas não é embutido. E aí, a costureira faz nessa costura aqui da virilha, da cor da calça, normalmente. Abre, por favor. E aqui vocês podem ver, e aqui vocês podem ver, ó, eu sempre peço, tá vendo que tem esse pedaço de tecido que fica sobrando? Eu sempre peço para costurar esse pedaço de tecido, ó, você consegue vir aqui a costura? Na hora que minha curadora vai fechar o zíper, eu não consigo fechar, tá, gente? Mas se você for para, você consegue. É, se você mexer as mãos. Na hora que a minha curadora for fechar o zíper, às vezes engancha nesse tecido. E aí, amiga, vai ter que comprar uma calça nova, vai ter que tirar a calça, já aconteceu de tudo comigo. Então, eu comecei a costurar esse pedaço do tecido aqui também, porque evita problemas. Mesmo assim, a dica é abrir o zíper sempre colocando o dedo. Abre o zíper como você abre normalmente, o Lu, ó, ela abre o zíper, ó, sempre com o maior cuidadinho. Se você conseguir abrir botando o dedinho, você usa essa técnica de botar o dedinho? Na hora de fechar. Na hora de fechar, né? Então, abre aí para eles verem. Eu vou segurar aqui para você, aí você mostra a técnica aí de fechar, peraí. É para mim. É, é dar certo. Agora eu vou mostrar para vocês como não fazer, tá? Essa calça aqui foi uma calça que não deu certo. Então, ó, primeiro que o zíper dela é um zíper, é, é um zíper, quase um zíper embutido. Então, é um zíper mais frágil. Não está costurado muito legal, até que a costura ficou bacana, ficou bem, bem escondida, ó. Ficou bem escondida a costura, mas vou mostrar para vocês como é que ia estar por dentro. Abre aí. Por dentro, está vendo que o tecido está todo solto? Por dentro o tecido está todo solto, então isso dificulta muito as meninas na hora delas abrirem e fechar o zíper para não encrencar, né, Lu? Isso quer dizer que eu não use essa calça? Não, eu uso. Eu uso porque eu já tenho experiência e sei que elas têm que ter o cuidado dobrado na hora de fechar o zíper dessa calça, elas sabem. Mas o ideal mesmo é desse jeito aqui que eu ensinei, com a costura no tecido extra que sobra do zíper. Gostaram? Espero que isso traga muita liberdade e independência para muitos cadeirantes. Eu sei que tem alguns lugares que já vendem até calça com zíper, algumas pessoas que, algumas empresas de moda inclusiva. Então, dá uma pesquisada e se não tiver, você mesmo pode pedir para uma costureira fazer. É só mostrar esse vídeo para ela, eu tenho certeza que ela vai entender e eu tenho certeza que isso vai te ajudar a ser mais independente. Se você gostou, então curte aí, badala esse sininho e compartilhe essa dica. Olha o tanto de gente que você pode ajudar e ajuda também ao canal a crescer cada vez mais. Comenta aí o que você achou e também me pede mais dicas. Eu fico doida para saber o que vocês querem saber, que eu posso fazer mais vídeos mais criativos e que possam ajudar mais gente. Um beijo, cola em mim e vamos juntos pelo caminho. Obrigado. Obrigado. Obrigado.